Icaro Que pode me parar Sol, sol Que pode me parar Oh Icaro Oh Icaro Como Icaro Oh Icaro Eu senti que eu perdi, eu caí na prisão Que eu fiz labirinto, ilusões, tentações e perigo Dizendo que eu não consigo Sua voz em meu peito responde Vai em busca do que é impossível Será que perdi o meu juízo? Em busca do impossível Em busca do impossível Sol, sol Pode me parar Sol, sol Pode me parar Oh Icaro 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 Em mim Em mim as asas e me peça de voar Diga que é impossível de chegar Em mim as asas e mesmo assim vou sair Desse labirinto Desse labirinto Oh Icaro 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 E aí Obrigado.